Hoje tem formatura em Pato Branco no CTG Tarka Nativista. A solenidade de formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, ProERD, vai começar às 19h. A soldado Sabinski, da equipe do ProERD, falou sobre a alegria de uma nova formatura. Hoje é o fechamento do primeiro ciclo do ProERD aqui no município de Pato Branco. Uma grande formatura onde estarão quase 600 crianças que concluíram o programa do ProERD. E a gente convida toda a comunidade também, os pais dessas crianças. É muito importante porque o ProERD fica baseado nesse contexto da polícia militar, das escolas e das famílias também. Unidos para que as crianças consigam resistir às drogas. O ProERD já comprovou, na prática, ser uma das ferramentas mais poderosas na guerra contra as drogas. Porque usa uma ferramenta extraordinária, que é a educação, o conhecimento. Entregando para essas crianças a possibilidade de se protegerem. Porque mais cedo ou mais tarde, infelizmente, o mundo as colocará em contato com o caminho das drogas. No qual, se elas entrarem, muitas vezes não haverá mais volta. O ProERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas, é desenvolvido em parceria pela polícia militar, escola e família. Ensinando as crianças para a tomada de boas decisões. Para ajudá-los a conduzir suas vidas de maneira segura e saudável. Eficiência já comprovada, devido ao número de crianças formadas em todo o Paraná. Que já passa de 1 milhão e 600 mil crianças que foram formadas no Paraná. Aqui em Pato Branco, o ProERD também já tem história de muitos anos que acontece. E nós apenas damos continuidade a esse ciclo de formação das crianças. As crianças dos 500 anos estão justamente em uma fase onde elas estão migrando. Das escolas municipais para os seus colégios estaduais. Então elas estão em uma fase que estão propícias a terem contato com formas de drogas. Como cigarro, bebida alcoólica e até mesmo drogas ilícitas. Por isso é tão importante esse momento de prevenção. Para que as crianças não escolham esse caminho errado. Obrigado.